Vamos ver um tiktok de comédia galera E aí gato, tá solteiro? Tô, vamos lá pra casa? Eu tô solteiro, eu não tô desabrigado Não é possível que o cara tenha um pensamento tão rápido assim E aí galera, aqui ó, copei fiado com os caras aqui Os caras tão metendo a cara, se amarraram O vídeo no tiktok bateu mais de um milhão de visualizações Eles estão emocionados Isso aí Divulga no tiktok Quero que eu ia Não, não, tranquilo, valeu É pai, vai de igreja? Não esquecer de pagar É, eu faço, vou fazer o pagamento em janeiro Em janeiro eu pago Mas pera, você vai tomar a colchinha de mim Deixa o celular comigo? Mas sim, eu vou deixar o celular com o senhor E eu vou levar, você vai deixar o celular com o tu? Mas eu vou pagar em janeiro Eu devolvo o teu celular em janeiro Tu quer levar meu celular E tu quer levar minha laranja Mas eu vou pagar a laranja E eu devolvo o seu celular em janeiro Não, eu vou ficar até janeiro sem celular E você vai ficar até janeiro sem a minha laranja Aí você fica pessoal pra tu, fica pra mim Sai com duas conversas Por que eu tô conversando? Você é coisa de salafralha, pô, tá com o senhor Coé de salafralha, ele paga com o senhor Salafralha é você É você que chegou aqui fazendo Depois que ia começar a E já vi os caras venderem uma coisa pra janeiro Pera aí, pera aí, calma Deixa eu bagar Só contar quantos irmãos tem aqui Solta a minha laranja Eita, meu dinheiro tá aqui Eu nem via Podia pegar e levar em janeiro Eu vou pegar só um Já que o gordão da XJ Supostamente não quer mudar de vida Não quer emagrecer O Mau Mauzica Representou Tá começando o projetinho Com o Renato Cariani E antes Celo E agora? Tá com medo de pegar o sítio na final? Quem tem que ter perdido de filme, hein? Olha, todo mundo canta aí Eu vou tirar uma selfie aqui, pessoal É só uma forma de chamar sua atenção Moleque, você vai tomar um tiro aí nessa resenha errada aí Você gosta de assistir séries, filmes e animes Mas não tem por onde assistir? Então eu apresento a vocês a UniTV A UniTV é um aplicativo de séries, filmes e animes e muito mais Na UniTV tem filmes e séries lançamentos Também tem alguns filmes antigos, nostálgicos, muito bom Pra tá baixando ela é bem simples Só descer aqui no primeiro link na descrição Você escolhe se você quer baixar pra celular Ou se você quer baixar pra televisão Vai aparecer essa mensagem aqui Mas não precisa se preocupar Pode apertar em fazer download mesmo assim Logo depois você aperta em abrir Aperta em instalar Prontinho Só se divertir maratonando a sua série E o seu filme preferido São Paulo também está perto De acordo com o atacante argentino Milton Vai ser difícil, né? Bom, mas você não precisava encher a boca também Pra falar o nome dele, pô Agora se vira Milton Tem vinte Quem é que faz diferença? É Luiz Picamoles É um baita jogador Eu sei Tá bom Um abraço para os amigos Cid, Ednilson Do Dr. Castanho Do Dr. Francisco Da Luciné Por que você está rindo? Isso é horrível Da Patrícia Do Mário Todos abraçam O Mário também? Também Com o Mário Começamos bem Eu Eu e o Mário Gente, desculpa Gente, desculpa Vocês sabem que eu estou muito longe da curva do S Não, meu amor Está bem africana Ah, desculpa Vocês não falam português Sorry Gente, desculpa Vocês sabem que eu estou muito longe da curva do S Não, meu amor Está bem africana Ah, desculpa Vocês não falam português Sorry O moleque do O que é que ela vem Ela está fazendo ali, mano No fundo Gente, desculpa Ah, ela está se exercitando Esse banheiro dos homens Boa noite Esse banheiro das mulheres, é? Moço Não sei Acho que não É tanto pai? Hã? É o banheiro das mulheres aqui? Acho que não Sério? Olha aqui na porta ali Não, porque eu vi com a cabeça abaixo mexendo o celular Tem problema Mas eu vou urinar bem gerinho Você não sai agora, não? Hã? Eu vou só urinar, você não sai, não? Moço Moço Posso urinar aqui? Ah, vai com ele no senhor, irmão Não, mas eu estou apertada Você não tem que ver ninguém, não? Por favor Vou só urinar, tá bom? Ai, meu Deus do céu Curte as férias Faz uma pergunta aí pro Aza Muito feliz Em português? Pode ser Você está muito feliz com o título? Muito feliz com o título? Título Título? Muito feliz Muito feliz com o troféu? Muito feliz com o troféu Não, eu se eu perder 50kg eu já sou, eu já estou quase magro Você está com quanto? 160 160 Não, não E ele tem 1,89m Não, você é grandão, cara É mais alto que você, velho É, você é mais alto que você Jamanta, moleque, velho Você está louco Não, não, você com 50kg a menos Esquece Já está galã Estou galã Está galã E ele vai crescer mais ainda Se você perder a perna dele Júlio, ele tem uma Agilidade, tio Ágil Caralho Eu traio tudo isso Agora é Tá ótimo Cougue full panda, mano Só porque ele é gordo, mano Cougue full panda é Está em treinar, cara? Não Desde ter... Sem muito papo A noz está de volta Meus meninos É bravo Não tem jeito Ele tentou falar ali, mano Você pode abaixar as mãos Nem pensar O cara está armado Daqui a pouco ele dá Seis tiros de advertência Pelas minhas costas Ela é demais Ela é sexy Isso daí É machismo Ela é É a sua irmãzinha, meu primo Boa noite Você é turco, irmão? Está maluco? Parou, parou Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Calma, calma, calma Não Para, para Para, você vai morrer Eu sou ruim Então morre Morre rolando Acabou o roleplay É o Saddam Acabou Acabou o roleplay Boa noite Ó, o que depender de mim Para eu entregar Eu vou entregar O que depender de mim Para entregar Eu vou entregar O que depender de mim Para entregar Eu vou entregar O que depender de mim Para entregar Eu vou entregar É isso aí, velho. É isso, velho. É isso, é isso. É isso. Gal, por favor, Gal. Mata ele. Tá expandindo. Uma, uma, uma. Ó, o que depender de mim. Não, ele matou o cara do próprio time. Fala, rapaziada. Eu tô aqui com o Zilma, que tem a melhor canjica da região aqui de Boa Viagem, né, Zilma? E aí a gente vai fazer uma promoção aqui pra quem foi meu seguidor agora, né, Zilma? Quem chegar aqui agora, dizendo que veio pelo meu Instagram, vai levar três canjicas por dois reais, não é isso, Zilma? Três canjicas por dois reais. Só hoje, né, Zilma? Uma canjica dessa é três e cinquenta por aí. Não, mano, eu fiz a promoção, não falei pra galera aqui já? Alguns momentos depois. Aqui com a barca da Zilma, né? Ela tá dizendo. Eu vim agora aqui, nos stories. Vim pegar aqui a promoção. E como é que fica a minha situação agora? A situação dela é isso, mano. O cara posta um negócio, aí vem. Aí chega aqui. Vou levar, cadê? Não preço por dois nada. Bota aí, bota aí na sacolinha pra levar. É bom que eu moro aqui pertinho, eu gosto que sou de canjica. E se você fizer amor sozinho todos os dias? Ué, amor sozinho? Como assim? Se é que me entende o que eu quero dizer quando eu digo amor sozinho, o que vai acontecer? Vamos... Ai, a droga... Tô nem vendo... Tô nem vendo... Aí, Túnia, quem mata o guarda de barra... Ah, droga... Fua, droga... Ah, droga... O cabalá desceu com o cabalá, que cabalá, meu amigo? O cabalá, que cabalá, meu amigo? Que tá armado, pô? Ah, o que desceu? O cabalá. Cara, o Henrique não dá, cara. Ele é muito novo ainda, tá ligado? Ele tem aquele espírito da quinta série ainda dentro dele, tá ligado? Ele já saiu da escola, eu tenho certeza que ele termina uma entrevista, ele vai pra escola, os moleques zoam a ele, tá ligado? Deu certo a parada lá, véi? Tá onde é? Tá em Bambina, não é? Não. Sou farmacêutico, pô, que tem vendedor a pílula do dia seguinte. Não, não tô em Bambina. Foi aí, deu certo lá a parada? Foi, pô, chegou lá desesperado, sei o que, falando que eu tinha usado camisinha, não sei o que. Ó, deu certo? Foi eu não, rapaz, tá enganado, não é? Oxeita. Eita, foi mal, desculpa. Deu certo a parada lá, véi? Esse cara vai... Ele vai acabar com o casamento de alguém, mano. Tu quer dizer, é muito difícil, cara. Me dá um desconto. Eu lembro, eu tava na França, eu sabia que eu ia me mudar pro Brasil. Falei, vou aprender português. Peguei os verbos de você. Ir. Eu vou, você vai, ele vai, ela vai, nós vamos, vocês vão, eles vão, elas vão. Olha o grau de complexidade desse verbo. Demorei três semanas pra aprender, ensaiando, frente ao espelho, dia e noite. Eu vou, você vai, ele vai, nós vamos, vocês vão, eles vão. Consegui decorar. Cheguei no Brasil, primeiro dia. Meu vizinho falou pra mim assim, e aí, nós vai comer aonde, fi? Tu quer dizer, é muito difícil, cara. Me dá um desconto. Eu lembro, eu tava... Ai, nós vai comer aonde, fi? Acabam me saindo da lanchonete aqui, tá boladona comigo. Só porque eu fui educado com a mulher da lanchonete. Eu não vou deixar de ser educado por causa de você, não, cara. Até quando vai esse negócio de fenas malucas, fenas surtadas? Pô, só porque eu cheguei na atendente e falei, obrigado. Você é louco, por muito menos, eu já quase dormi no porão? Esse youtuber colocou seu cartão em outdoors só pra testar a honestidade do seu país. Esse youtuber americano fez vários testes de honestidade, dividindo em cidades do norte e cidades do sul da Inglaterra, pra ver em qual região é mais segura de morar. E começou colocando várias bicicletas soltas por várias cidades, com câmeras espalhadas por todo o país, só pra captar os roubos. E por incrível que pareça, em 5 minutos um cara roubou uma em Londres. Mas já as outras cidades demorou muito mais. E em Glasgow a bicicleta nem foi roubada. Mas pra aumentar ainda mais o nível, o youtuber decidiu jogar carteira cheia de dinheiro por essas mesmas cidades. E dentro dela haveria um papel de lavanderia com o nome do dono e o celular, pra ver se alguém devolveria a carteira. E por incrível que pareça, todas as cidades devolveram sua carteira. E novamente, só Londres que pegou e não devolveu. Pra finalizar, o youtuber teve a bizarra ideia de espalhar outdoors por todo o país, com os dados do seu cartão, e ficou só vigiando as transações. E se você pensa que ele colocou um limite máximo pra gastar, não, ele não colocou, o cara é maluco. E depois de um dia inteiro, incrivelmente, a cidade de Cardiff ficou em primeiro, como a cidade mais honesta da Inglaterra, gastando somente 2 mil dólares. Enquanto Londres ficou em último, gastando 50 mil dólares, sendo que 5 mil foi gasto só no Roblox. Olha eu aí, olha ele aí, olha aí, olha a chama, olha ele, olha ele aí, tava falando dele esses dias, rapaziada. Olha ele aí, olha, apareceu de novo. Eu não sabia disso, mano, vocês sabiam dessa... O quê? Você ficou sabendo que seu pai faleceu no meio de uma partida? Não sei tatuagem para doar sempre e frequentemente. Não toma álcool porque seu pai sofreu de álcool. Perdeu um filho em seu pior momento da carreira. Saiu de casa para morar sozinho, eu sentei que se morte há 12. Passou fome na adolescência. Mano, quem diria que essa mulher que seria o Cristiano Ronaldo, real? Quem diria, viado? É mesmo. Você olha assim e parece até um... O chat, mano. Pode ser qualquer um de vocês. E ele tinha uma verruga aqui na mão, ó. Ninguém notou isso. Quase foi abandonado por sua mãe por conta dela, não tem dinheiro para cuidar dele. Teve uma doença no coração aos 15 anos de idade que poderia ter tirado ele do futebol. Simplesmente o melhor jogador de futebol da história. Snoop Dogg fez uma jogada genial de marketing ao dizer que ia parar de fumar. O rapper Snoop Dogg, de 52 anos, surpreendeu seus fãs ao anunciar que a fumaça era coisa do passado. E decidiu parar com tudo isso. O cantor é conhecido por seu flow relaxado e músicas que abordam seu estilo de vida na Califórnia. No entanto, além do sucesso musical, Snoop Dogg se destacou também como empresário. Em 1995, ele fundou a sua própria gravadora para produzir suas músicas, chamada Dog Style Records. Em 2015, o cantor lançou uma linha de produtos de cannabis. Inclusive, ele tem um fundo de capital que investe em startups e negócios relacionados à planta. E através desse fundo, ele investiu... Imagina o Kobe Bryant fazer você entrar em um time e nem basquete você joga. Shohei Otani é um atleta de beisebol que assinou em 2023 um contrato de 700 milhões de dólares com Los Angeles Dodgers. Um dos contratos mais caros da história. E foi um vídeo de um minuto gravado pelo Kobe Bryant que fez o Shohei assinar esse contrato. O Kobe era um grande fã do Los Angeles Dodgers. F no chat pelo Black Mamba e pela Gigi. E em 2017, o Kobe gravou um vídeo para o Dodgers justamente para eles recrutarem o Shohei. Já que 2017 foi o último ano do Shohei na liga japonesa de beisebol. Porém, o Dodgers nunca conseguiu mostrar o vídeo para o Shohei porque ele já tinha fechado com Los Angeles Angels para 2018. Seria como se o Los Angeles Lakers tiver... Cara, a minha câmera está torta para vocês, rapaziada? Está muito esquisita? Ou eu que tenho toque mesmo e não gosto de ver ela... Ah, sim que ela devia estar reta. Eu lembro que o Toguro tinha um dia que ele chegou em mim e falou... Eu era nova, eu não tinha nem um mês lá. E ele era muito disputado com as meninas lá? Eu não faço ideia. Tipo, para mim isso tanto fazia, né? Porque eu era nova, eu queria só as meninas, falar com as meninas. Ela conhecia pouco do Toguro, da... Sim, eu não sabia nada e eu tinha medo dele. Tipo, era meu chefe para mim, era meu chefe e eu... Cara, é impressionante como toda vez que alguém fala do Toguro para mim, eu só lembro do corte da menina falando que ele tem fibroso, mano. Cara, tipo... Tudo que eu vejo do Toguro, eu juro para você, eu criei uma imagem na cabeça dele que a primeira vez que eu vi o Toguro, a primeira vez que eu vi ele pessoalmente, a única coisa que vem na minha mente é esse cara que tem fibroso, mano. Só isso, cara, é absurdo. Todo o corte que eu vejo dele, tudo que eu vejo dele, mas ele divulgando, ah, mansão maromba, jogando água na piscina, no meio do terraço da casa dele, ele com a manqueira e eu pensando, né? Eu tenho fibroso, mano. É esse cara, o cara é velho. É eu pensando, mano. Mas será que eu tenho fibroso também, mano? Não é possível, mano. E ficou a imagem, mano. Você sabia que em God of War, Quentin sorriu seis vezes. A primeira foi em God of War, quando ele percebe que tem que queimar um homem para completar um quebra-cabeça. A segunda é em Chains of Olympus, quando ele encontra sua filha no submundo. Por que você foi? Eu estou aqui agora, criança. E eu não vou te deixar de novo. A terceira é em Ascension, quando ele beija sua filha desejando uma boa noite. Ah, que fofinho ele. Nem parece que matou todos os deuses do Olímpico. A quarta vez é quando ele está bebendo com o Atreus. Dá um sorrisinho para nós, dá. As duas últimas são em God of War. Não, não é possível, não. Achei que ele ia dar uma risadinha. Ele deu um... Está de sacanagem. A Gnarok, uma é no início do jogo. A última e melhor é quando o Atreus faz uma referência ao que Kratos disse no jogo anterior. Sem desculpas, pai. Só melhore. Caralho. Vamos pra casa. Credo, velho. Ô, pra mim o Kratos é o personagem mais c*** de todos os jogos, mano. De todos, assim. Se o mundo no universo dos games existe uma lore que existe um deus, esse deus é ele, velho. Pra mim ele é o personagem mais c*** de todos, assim, tá ligado? Atrás dele só o CJ do GTA Sanders. Por que o dono dessa casa odeia tanto o filme do Velozes e Furiosos? Sim, a casa que aparece no filme tem um dono na vida real e que não gosta nem um pouco de carro. Isso porque depois do filme, esse lugar virou como se fosse um ponto de encontro para as pessoas que gostavam de Velozes e Furiosos. O sonho da galera era conhecer esse lugar e tirar uma foto dos seus carros em frente. O problema é que esses encontros começaram a virar bagunça com muitos aceleros. Perturbação na frente da casa. Além de que as pessoas sem noção até entravam dentro do quintal da casa. Por pura curiosidade de ver como é que era. Mas mesmo assim, ainda é a invasão de propriedade. O que fez com que o dono colocasse placas mandando as pessoas embora. Chegou até a virar um protesto de moradores da região para manter as pessoas fora dali. E tudo isso tem um culpado. Como essa casa aparece praticamente em todos os filmes do Velozes e Furiosos, ela virou um ícone. E o dono dela já sabia disso. Porque com certeza ele estava ganhando uma boa grana para ceder sua casa para fazer filmagem. Isso já está acontecendo há anos. Ou seja, ele tem muita grana no bolso para vender essa casa e sumir dali. Além de várias propostas que ele já deve ter recebido nessa casa. O que dá a entender que mesmo não gostando, ele deve estar sendo muito bem pago para isso. Isso é um grande motivo para ele preferir não se mudar dali e ficar por ali mesmo. Ah, mano. Mas aí, sei lá, mano. Aqui em casa de vez em quando vem umas crianças me pedindo para tirar foto. Eu mando tudo de boa, tá ligado? Falo assim, não, não estou no meu horário de trabalho. Só tiro foto que eu sou assim, mano. Quando não dá com as câmeras ligadas, tá ligado? As crianças vêm, mano. Ai, sou seu fã. Mas se ele tiver apontado um celular para a minha cara e falar, ó, estou filmando. Aí eu pago de humilde, tá ligado? Eu falo, ah, não, meu amor da minha vida, criancinha, que eu amo tanto. Vamos jogar um brot com os fruit? Entra, vamos jogar, né? Mas se ele não tiver com o celular apontado para a minha cara... Existe uma coisa chamada mentalidade. A de vocês não é de campeão. Bom, é. É, porque... É nóis. É nóis. É o que eu acho, velho. Nós estamos falando da mentalidade geral antes. E você está falando de uma queda ou outra. Nós estamos falando de todos os campeonatos, cara. Todos os campeonatos de vocês, senhoras, foi assim, cara. E é o que rola em todo o nosso competitivo, viado. É isso que rola mesmo, mano. É dois times disputando. E é isso, viado. E o resto, aproveitando. Eu vou lá, quebro. E mato você, top 12. E eu não estou disputando nada. Nós vai para abrir nossa rede social e está lá 50 mil pessoas tiradas. Igual Lidoma. Nós queria disputar. Nós tinha que matar os Chris, tá ligado? Nós deu... Matou os Chris e deu punha com 20 e poucas Chris numa nova terra, tá ligado? Fé. E aí? O youtuber mais famoso do mundo está fazendo história na NBA. O Mr. Beast. E ele acabou de se tornar o primeiro youtuber a ser um patrocinador de um time da NBA. Que? E é justamente do Charlotte Hornets. Para! E vai estar a logozinha bem aqui. E para quem não está ligado, o Mr. Beast tem uma marca de chocolate chamada Feastables. E essa marca já apareceu em diversos vídeos deles no YouTube. E agora é o novo patrocinador do Charlotte Hornets. E ainda fizeram uma campanha para anunciar que na qual teve o Lamello Ball e o Feastables. E os patrocínios no uniforme é um pouco diferente na NBA. Já que a equipe pode ter até um patrocinador. Que no caso do Charlotte Hornets tem a Feastables e tem a desenvolvedora do uniforme, que é o Jordan. Mas se liga no vídeo de apresentação aí do novo patrocinador do Charlotte Hornets. Comenta o que você achou depois. Não esqueça de curtir. Você tem que ir na basquete todos os dias. Ele é na voz. Cara, eu sou muito fã do Lamello, velho. Tem jeito. Ele deixou de ganhar uma Champions. Eu acho que era até eu que estava narrando o jogo. Ele deixou de ganhar... Não me lembro direito. Deixou de ganhar uma Champions. Numa final espanhola. Do Atlético de Madrid com o Real Madrid. Se eu tiver errado, você me corrija, por favor. Vocês ganhavam de 1 a 0. Pra mim era depois dos 45, mas foi no limite dos 45. Do segundo tempo, o título era do Atlético de Madrid. O Sérgio Ramos faz um gol de cabeça. Vai pra prorrogação e na prorrogação vocês se entregaram. O Cristiano Ronaldo resolveu acabar com o jogo. E o Real Madrid foi campeão e você não ganhou a orelhuda. Eu vou te corrigir só uma coisa. O Cristiano Ronaldo não fez nada no jogo. Ah, não fez? Nada, nada. Só fez um gol de pênalti. Só fez um gol, né? Um gol de pênalti, o 4x1 no final. Foi mais provocação. Foi, foi, foi. Não, foi provocação com você, sabe por quê? O que aconteceu na prorrogação, cara? Vocês fizeram o jogo, vocês mandaram o jogo. Antes do empate, vocês quase fizeram 2 a 0. E depois da prorrogação... Ele deixou de ganhar uma chanta. Cristiano Ronaldo não fez nada no jogo. Ai, cara. Eu assisti esse jogo e eu vou falar pra vocês, mano. Ele tem razão. Nesse jogo o Cris não fez muita coisa não, rapaziada. Nesse jogo ele tem razão, mano. Eu assisti esse jogo, eu lembro. Mano, o torcedor do Fluminense tem que acreditar. Porque a preguiça que os caras do Manchester City tá encarando esse Mundial não tá escrito. Meu pai do céu, mano. Mano, na boa, véi. Dá pra ver na cara dos caras que ninguém queria tá ali. Meu pai do céu. Eles têm uma visão assim do Mundial que é só o Sul-Americano que valoriza mesmo. Já começa que os caras cortaram, mesmo treinando o Haaland, o Jeremy Doku e o De Bruyne. Porque mesmo treinando os caras não querem arriscar essa competição aí de tiro curto. Pô, vamos falar aqui sem clubismo, vai. O Jack Grealish hoje, pelo amor de Deus, pai. Ele é um ponta comunsíssimo como qualquer um aqui do Brasil. Pô, tá... Cara, é o seguinte, rapaziada. Vou falar pra vocês da sinceridade. Eu tô... Infelizmente os caras lá mesmo do Manchester City nem ligam pra... Essa competição, tá ligado? Não tô falando na resenha não, mano. Eu tenho amigos jogadores e tal, tipo... Que jogam na Europa. Que já jogaram o Mundial de Clube, já. E... Nenhuma, rapaz. Tá vendo? É fácil enganar vocês, pô. Eu só tenho dois amigos jogadores de futebol e um é o Coringa. É de sacanagem, meu mano. Tá pensando que eu sou o Casimiro, meu mano. Vai tomar pra dentro, rapaz. Pelozão, mas eu tenho uns dois... Tenho uns três. Tenho uns três. O Hendrick também, né? Mas não... A impressão que eu tenho, olhando de fora, mano... É que, tipo assim... É... Mano, não. Falei zoando. Eu tenho amigos jogadores, sim. Tenho Luiz Araújo. Não, não. Tem bastante gente. Tem bastante gente. Foi mal amigos. É só resenha de live. Mas é... O cara do Flamengo tem... Nossa, tem... Me compliquei com meus amigos jogadores. Mas é resenha, é resenha, é resenha. Mas se liga. Eu tenho a impressão que os caras nem ligam pra esse Mundial, velho. Não sei se vocês têm essa impressão também. Parece que os caras, tipo... Pra Mundial, pra não sei o quê. Bom, pra torcida do Fluminense que vai levar isso aqui fácil. Tchau, tchau, tchau.